Música Rezemos Jesus, eu confio em vós Juntando as nossas mãos e olhando para o quadro de Nossa Senhora dos Prazeres Desatadora dos nós, pedindo que ela interceda para que se desfaçam Todos os nós dos problemas da nossa vida pessoal e familiar Rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Sentados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Nesta pregação, meu querido e minha querida Quero convidar você a permitir que a palavra de Deus Desperte a fé para receber a cura para todas as enfermidades do espírito, da alma, do corpo, da família Enfim, para todas as áreas da sua vida Porém, olhe para mim e entenda meu querido e minha querida A cura vem através da fé A fé é confiança Mas confiança naquilo que Deus nos diz na sua palavra Portanto, se você está necessitando de respostas para a sua vida Lembre-se, a fé vem através da pregação E a fé é a alavanca Que faz com que os milagres possam acontecer em nossa vida Alguns, meus queridos, hoje estão necessitando de cura para o pecado Outros, cura para vencer as tentações Outros, para se libertarem das drogas, álcool, jogo Outros estão deprimidos, doentes no corpo Enfrentando lutas na família Ou problemas financeiros Eu não sei qual é o seu problema pessoal Mas hoje, não é à toa que Jesus te trouxe aqui nesta missa Ele sabe que você estava precisando ouvir aquilo que hoje eu estou falando Ele atraiu você para estar aqui Ele queria que você escutasse Por isso, não permita que nada, nenhum barulho Não permita que nenhum barulho, que nada Distraia você e nem as pessoas próximas de você Cuide para que exista realmente esta atenção A atenção, a atenção dos olhos A atenção dos ouvidos Para que exista a atenção do coração E você, tendo esta atenção do coração Você, meu querido e minha querida Possa sair daqui glorificando ao Deus Todo-Poderoso Pela resposta que você vai levar de bênção para a sua vida Amém? Por isso, quem ouve a palavra de Deus Sempre é curado É aquilo que nós lemos lá no livro da sabedoria No capítulo 16, versículo 12 Não foi uma erva, nem algum gento que os curou Mas vossa palavra que cura todas as coisas Curve a sua cabeça, meu querido e minha querida Curve neste momento a sua cabeça e feche os seus olhos Volto a pedir Tome cuidado para que ninguém venha distrair outras pessoas Tome cuidado para que não exista barulho Tome cuidado, meu querido e minha querida Eu gostaria realmente que você pudesse zelar Zelar Cuide para que ninguém seja distraído Para que ninguém venha perder a bênção Por causa desta distração E repita comigo Pai Em nome de Jesus Vem me curar Com o poder do Espírito Santo Se você acredita nessas palavras que você acabou de dizer Diga Amém Amém Se você tem uma Bíblia aí junto de você Abra comigo Aí em João no capítulo 5, versículos 1 e seguintes Jesus, meu querido e minha querida Hoje está chegando em uma piscina de água Onde se acreditava existir poder para curar as enfermidades Aí em João no capítulo 5, versículo 3 Nós lemos Nestes pórticos jazia um grande número de enfermos De cegos, de coxos e de paralíticos Que esperavam o movimento da água Os judeus como está escrito aí Acreditavam que um anjo agitava a água E quem entrasse primeiro era curado Eu quero dizer para você Que hoje essa piscina de Betesta é aqui Neste santuário Neste lugar onde você está ouvindo este evangelho E se você acreditar Você verá acontecer em sua vida Aquilo que aconteceu com o homem que teve um encontro com Jesus Cristo Amém As minhas palavras são o anjo para despertar a sua fé Repare quantas semelhanças com a cura do paralítico No meio da multidão No meio da multidão Jesus identifica um doente de um modo especial Quem sabe você está aqui no meio imaginando Quem vai se lembrar de mim Quem sabe você está aí sofrendo sozinho E dizendo Não existe ninguém olhando por mim Não é verdade Mesmo que não exista pessoa alguma se importando com você Existe alguém que se importa E o nome dele é Jesus Cristo que te trouxe aqui Para você estar aqui nesta missa E você ser abençoado Você ser restaurado Meu querido e minha querida Aí em João No capítulo 5 Versículo 6 Nós ouvimos Vendo-o deitado E sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo Perguntou-lhe Jesus Queres ficar curado? Hoje Jesus está olhando para você Meu querido e minha querida Acorde Meu querido Você não está à toa aqui nesta igreja Você não entrou aqui por acaso Mas Deus Todo-Poderoso te trouxe aqui Porque você está precisando Não fuja de Deus Não fuja de Deus Não fique aí olhando para o chão Porque Deus está falando para você Deus está querendo entrar lá Onde você sabe que você é infeliz Deus quer entrar Naquela tristeza Que você tem guardado as sete chaves E Deus quer colocar o remédio do amor Da paz Que você está necessitando Hoje Jesus está olhando para você E Jesus está perguntando Você quer ser curado? Você quer ser curado? Você quer ser curado? Sim ou não? Sim Meu querido Jesus não quer que você entre na igreja por entrar Melhor seria não vir Desculpe eu ser franco Se é para você ficar aí Distraído ou distraindo os outros Você está entristecendo a Deus Porque Deus hoje está aqui sorrindo para você Deus hoje está aqui Do mesmo modo como Jesus esteve naquela piscina Aonde aquele homem não imaginava que Jesus pudesse enxergá-lo Porque existia uma multidão Existiam Dezenas Centenas De doentes Mas Jesus fixou O olhar dele Em uma pessoa Como ele está fixando O olhar dele Em você E Jesus está perguntando Você quer sair Desta vida triste? Você quer sair Desta tristeza? Deste desânimo? Desta leviandade? Olhe para mim Não converse com ninguém Por favor Por favor Por favor Não converse Olhe para mim Entenda Jesus quer entrar Sabe lá Naquela amargura que você tem no seu casamento Que você não suporta mais o seu marido A sua esposa Que você não está mais aguentando O seu trabalho Sabe aquela reclamação interior Que você guarda somente para você E talvez você por fora Apareça que está bem Mas por dentro você sabe que está mal Jesus hoje está dizendo Chega de fingir Chega de parecer que você é feliz Eu quero entrar lá Onde você está precisando Da minha presença Está dizendo Jesus E eu quero Restaurar o teu interior Para fazer jorrar Uma água viva A água do Espírito Santo Para que você seja forte Diante da vida E o diabo não possa mais Fazer você ser Uma pessoa infeliz E derrotada Amém? Então Jesus Meu querido Jesus está passando Pela sua vida Como é maravilhoso isso E Jesus novamente Está perguntando Você quer ser curado? Ah Senhor Mas eu já estou sofrendo Há muitos anos Esse homem também Estava sofrendo há muitos anos Amém? Este homem também Estava ali dizendo Mas não vai dar Eu vou ficar aqui Vou morrer aqui E acabou A minha vida acabou Meu querido A sua vida não acabou Porque se você No seu coração hoje Disser para Jesus Eu quero ser curado Você vai ser curado Você vai deixar o cigarro Você vai deixar a droga Você vai deixar a bebida Você vai deixar De dizer essas palavras ruins Para sua esposa Para o seu marido Você vai deixar De ser uma pessoa negativa Triste Amarga Que só vê defeitos Que reclama de tudo Você vai começar A descobrir A vida com novos olhos Porque Jesus vai Se você acreditar Te transformar Amém? Diga amém Amém Portanto meu querido E minha querida A primeira reação Do doente Foi justamente essa Que a maioria das pessoas fazem Às vezes a pessoa Está aqui na igreja E não está nem Prestando atenção Meu querido Você veio na igreja Para prestar atenção Amém? Essa igreja aqui Não engana você Faz o desafio Para Deus Dá cinco mil Para Jesus Que Ele vai te curar Não Essa igreja aqui Te ensina A Bíblia E diz assim Aceita Jesus Que você vai ser curada Amém? Aceita Jesus Aceita Jesus Deixa Jesus Entrar no teu coração Porque este é o remédio Que você precisa Amém? E ultimamente Eu tenho repetido Como Papa Não adianta você dizer Que você é católico E você é um traste Amém? Está sempre caindo Pelas tabelas Triste Desanimado Chorando Reclamando Eu não tenho sorte Ninguém olha para mim Onde está Deus? Mas você não sai Do primeiro banco Da igreja Você não tira O terço da mão E você vai Na missa Todo domingo Que adianta Abre o teu coração Para Jesus Amém? Vive aquilo Que você reza Amém? Acredita Naquilo que você ouve Pratica a palavra De Deus Você e sua casa Serão abençoados Você e sua casa Serão abençoados E o demônio Não poderá trazer A derrota Ou fracasso Então Reparem Meu querido A pessoa se queixou E a pessoa disse Mas eu não tenho Ninguém Que me ponha no tanque O limite Da fé Não é de Deus Mas Até onde Você acredita No poder dele Quem coloca O limite Não é Deus Porque Deus Não tem cerca Somos nós Que colocamos cercas Não vou conseguir Não posso Não dar Isso é para outra pessoa Não é para mim A minha fé Pequenininha Não existe Fezona e fezinha Amém? O que existe É confiança em Deus Se você confia Deus agirá E te abençoará Amém? Isso é muito importante Hoje Jesus Ele está perguntando E é interessante Que Jesus Mesmo diante Dessa lamúria Jesus chegou para ele E falou assim Ô fulano Quer ser curado? E ele Não Ele não falou assim não Ele falou Ai Jesus Como tem muita gente Ninguém Olha para mim Parece o Jacatatu Lá do Mazarope Ai Mas ninguém Olha para mim Repare que Jesus não esperou O homem dizer Para ele Eu quero Mas depois Dessa lamúria Não sei o que Jesus falou Mas Jesus Terminou a conversa Dizendo aí Levanta-te Toma o teu leito E anda João 5.8 E qual foi o efeito? O efeito aí João 5.9 No mesmo instante Aquele homem ficou curado Tomou o seu leito E foi andando Hoje Se você quer deixar o cigarro Você vai trazer aqui na frente No final da missa Mas não vai jogar para sujar Você vai colocar o cigarro aqui Porque Deus vai te dar a coragem De você deixar o cigarro Se você tem drogas na sua casa Você vai ter a coragem De chegar lá e jogar fora Mas aquilo custa um dinheirão Deixa primeiro fumar tudo E depois eu abandono Não meu querido Joga fora Então eu vou vender lá para o meu colega Lá Vou para o mano lá Vou vender para o meu mano Não Você não vai transferir a maldição Para uma outra pessoa Você vai pegar e jogar Você vai jogar na latrina Amém? Porque é o lugar É ali No vaso sanitário Que você vai jogar Amém? Você vai tirar do seu coração A palavra Não E você vai dizer Eu tudo posso A partir de hoje Em Jesus Cristo Jesus está dizendo Jesus está dizendo Para você Jesus está dizendo Para você Levanta-te Desta tua incredulidade Dessas tuas dúvidas Destes teus medos E anda firme Na certeza De que eu estou com você Jesus está dizendo A partir de hoje Essa tristeza Este desânimo Esta depressão Não pode mais Te arrastar Para o buraco Mas você olha Para cima E você diz Jesus está comigo Amém? Feche os seus olhos Curva a sua cabeça Deus maravilhoso Deus bendito Que a palavra de Jesus Onde ele disse Para aquele homem Levanta-te Seja a palavra Dita também Para nós Que nós agora Possamos nos levantar Da desgraça Que está sendo A nossa vida Que possamos nos levantar Dos nossos problemas E que nós Tomemos posse Desta cura Levante a sua mão Diga Que você está tomando posse Diga Diga para Jesus Que você está tomando posse Da cura Meu querido Do emprego Da restauração Da tua casa Da libertação Do vício Da tristeza Da restauração Da tua família Levante os teus braços Diga Eu estou tomando posse Eu estou tomando posse Desta bênção Jesus Para a minha vida Sim maravilhoso Deus Nós sabemos que está Nos abençoando E está Derramando Bênção Sobre todos nós Amém E bata palmas Para Jesus Você que está fazendo O casal não pode ter filhos Hoje se fala Que os dois Ficam grávidos Hoje é moda Falar isso Que os dois Ficam grávidos O casal Que não pode ter filhos E o casal está aqui E você vai Daqui dez meses Você vai trazer a criança Para apresentar Numa quarta-feira Amém Amém Você Você foi no médico Você foi no médico Vocês foram no médico E o médico disse Que não pode ter filhos Se você quiser levantar a mão Pode levantar Mas Deus está te abençoando Está te abençoando Então se quiser levantar a mão Às vezes a mulher tem vergonha Né De levantar a mão Mas Deus Todo-Poderoso Está abençoando a você Que não pode ter filho Amém Deus está te abençoando Se você depois quiser me procurar É igual As outras vezes aí De drogas E outras coisas As pessoas me procuram Lá no final Pode me procurar Mas se você tiver a coragem Né Se você tiver a coragem Levante a sua mão Porque você está aqui A mulher está aqui A mulher sabe Mas ela muitas vezes Está com vergonha Falar Ah mas sou eu Que não posso ter filho Né Às vezes as pessoas dizem Ah você é uma pessoa Assim Que não é tão boa Porque você não pode ter filho Não é verdade Deus está te abençoando E você vai ter esta criança Amém 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 Tem alguém também Que rezou nesta intenção Por uma pessoa Né Que não pode ter filhos Você lembrou dessa pessoa E colocou na mão de Deus Hã Tem Cadê Você lembrou da pessoa Aonde mais Aonde mais Lembrou da pessoa Lembrou da pessoa Lembrou da pessoa Você vai chegar para a pessoa E fala que você rezou por ela Amém Que você rezou Para que ela possa ter filhos E você vai ver Mas a pessoa Que não pode ter filhos Está aqui ainda E ainda não levantou a mão Tenha coragem De levantar a mão Porque Deus está te Abençoando Amém Amém mesmo Fica de pé Fica de pé Fica de pé E nós vamos Meus queridos Apresentar Neste momento A nossa vida Diante de Deus E vamos apresentar A nossa oferta O que é a nossa oferta? Nós não estamos Comprando Deus Mas através